Fala toda hora! Fala alto! Fala alto! Fala alto, Isaac! Como que é o nome do seu irmão? Isaac, como que é o meu nome? Ah, eu vou embora! Tchau! Fala o nome dele! Vai lá, chama ele! Vem quem? Quem? Que? O que que você está falando? Fala! 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 Fala!